Ah, 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 ah Vem, Teteu, roxar comigo, vem Ah, ah Mandando ver No vício da batida Querendo se envolver Um estilo diferente Que prende e dá prazer Eu sei que logo sente Te faço enlouquecer Faço ferver Mandando ver No vício da batida Querendo se envolver Um estilo diferente Que prende e dá prazer Eu sei que logo sente Te faço enlouquecer Faço ferver Vai passar mal Virou sua mente Com meu corpo sensual Minha boca quente e feio Não tem igual Tá todo carente Num pedido informal Vai passar mal Vai passar mal Virou sua mente Com meu corpo sensual Minha boca quente e feio Não tem igual Tá todo carente Num pedido informal Vai passar mal Ai papai Vem mãe é bem Vem neguinha vem Vem neguinho vem Arrebenta Tá todo carente Muito cuidado Tchau, tchau.